Senhor de Deus, eu começo com você esse papo de graça do dia 19 de abril de 2013 dizendo a você que não importa como esteja a sua vida a palavra do Senhor será soprada sobre nós e mesmo que a sua existência esteja como um vale de ossos secos a vida de Deus, nele ressuscitará veja lá A mão do Senhor foi em mim Ele me levou por o Espírito do Senhor e me colocou no meio de uma vália It was full of bones He led me back and forth among them and I saw a great many bones on the floor of the valley He asked me, Son of Man, can these bones live? I said, O Sovereign Lord, you alone know Then he said to me, prophesy to these bones and say to them Teve a palavra do Senhor a Ezequiel e disse ao levá-lo pelo Espírito a um vale de ossos secos Ezequiel, tu crees que esses ossos secos podem reviver? E Ezequiel disse, Senhor Deus, tu o sabes Então o Senhor lhe disse, profetiza esses ossos secos Ó Ezequiel, e fala aos ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Então Ezequiel viu que osso a osso o vale foi encontrando cada osso no seu próprio corpo E depois o Senhor disse, profetiza e chama o Espírito sobre estes ossos secos Para que sobre ele cresçam tendões, carnes Ele se levante, se põe em pé e se torne um homem Assim é a minha esperança Dada a todo aquele que crê em mim Diz o Senhor Diz o Senhor